Então, eu vou falar um pouco sobre o modelo mental. O que eu falo sempre de modelo mental é o seguinte. Existe o modelo mental da vitória e o do fracasso. E acredite, tem hora que a gente tem um, tem hora que a gente tem outro. O ideal é que a gente sempre preste atenção nos nossos pensamentos, faça aquela vigia ali para ter sempre a clareza de que se a gente está com um modelo meio derrotado mental, a gente precisa sair dele e ir para um modelo vitorioso. O que eu chamo de um modelo mental de derrotado? É o seguinte. Eu, por exemplo, a gente está rodando uma propaganda do e-book Venda Show sem ser conhecido. Esse e-book, provavelmente, se você é meu seguidor lá no Instagram ou se você me conheceu por conta dessa propaganda, tem lá. É só baixar gratuitamente. Beleza. O que acontece? Tem comentário, tem gente que às vezes nem leu, não sabe nem o que é, não entendeu nem o conceito, não se deu nem ao trabalho de buscar informação e já sai criticando. Esse aí é um derrotado clássico. Esse aí não vai chegar muito longe, não. Pode ter certeza. Não tem como uma pessoa que tem um modelo mental de derrotado chegar muito longe. E tem um modelo mental da vitória, do sucesso, que é o quê? Buscar informação, questionar, ver se aquilo faz sentido, testar, aprender, aplicar. Esse é um modelo mental de quem já tem ali dentro o espírito do sucesso, que é o cara que vai, vai à luta e vai aprender. Porque assim, não adianta você achar que você vai conseguir fazer tudo sozinho, sem ajuda de ninguém, sem ler um material, sem assistir um curso, sem assistir um vídeo no YouTube. Não adianta. Então, existem dois modelos mentais. E dentro do modelo mental do fracassado, pode ser esse, que é aquele que reclama de tudo, que faz que tudo está errado, nada funciona, todo mundo é picareta. Tem esse daí e tem aquele que não tem paciência para nada. Não tem paciência para assistir uma live, não tem paciência para assistir um vídeo, não se esforça para se matricular num treinamento, não tem paciência para ler um livro. Esse daí, esse boicota. E tem também um outro, que é aquele que acha que não vai dar. O cara que acha que não vai dar, que não vai conseguir, automaticamente ele se boicota, porque ele não faz, ele cria desculpa para não fazer nada para conseguir chegar onde ele gostaria de chegar. Então, esse é mais ou menos o modelo mental. E o modelo mental da Vitória, todo mundo já sabe. É aquele questionador, aquele cara que quer aprender, que busca pessoas, busca informação, testa. Nem tudo que eu falo vai servir para todo mundo. É só para uma parte. Mas para essa parte, precisa aprender e colocar em prática. Então, esses dois são os modelos mentais. Tem o mindset da Vitória e o da Derrota, a grosso modo, falando um pouco. Então, basicamente é isso.